Vamos voltar a pilantrar. Meu nome é Wesley Cibriano, sou de governador Valadares, tenho 35 anos e sou palhaço. Cara, eu não tinha nem ideia de que hoje eu seria palhaço. Eu sempre fui um moleque normal, com escola, família, ia pra escola, trabalhando, atrás das gatinhas, namorada, querer vencer na vida, ter um bom emprego, fazer uma faculdade. Todo mundo sonha na vida e comigo não foi diferente de todo mundo. Fui atrás de estudar, fui atrás de uma faculdade, mas chegou uma hora que isso não estava muito me completando. Estava sendo feliz com aquilo, parecia que faltava alguma coisa. E com a fase da minha vida, eu fui no circo. Fui no circo e fiquei encantado com tudo que eu vi no circo. Já tinha ido no circo quando criança, sempre gostei de circo. E eu falei assim, rapaz, o que era isso pra mim. Aí eu conheci um cara de São Paulo que era malabarista. Aí eu fiz uma oficina de malabares com ele. Isso há uns 10 anos atrás. Fiz oficina de malabares com ele. Gostei, apaixonei e falou, o que é isso que eu quero pra minha vida? Na época eu tinha começado a fazer faculdade de administração. Trabalhava no posto de gasolina já há bastante tempo. Queria ser gerente do posto. Entrei na faculdade pra poder ser gerente. Aí me mandaram embora do posto. E eu fazendo faculdade, né? Aí eu falei, pô, caiu a banca pra mim. Eu querendo ser um gerente, crescer na vida profissionalmente, me mando embora. Aí como que eu vou pagar minha faculdade? Aí tranquei minha faculdade. Fiz um curso de informática. Me formei como técnico de informática. Mas pela concorrência muito grande na área da informática, acabei também não entrando nesse negócio. Aí conheci, nessa época, conheci um rapaz que trabalhava nesse... Fiz oficina com ele e me apaixonei. Aí ele voltou pra São Paulo e eu fiquei sozinho na minha cidade. Só eu. Um sonho, né? De montar um circo, de correr atrás, de se palhar, se malabarista. Aí comecei a viajar pra alguns lugares, aprender com as pessoas de outros lugares, fazer piscina. Conhecer pessoas de circo, como que é uma vida de circo. E foi assim que começou. E hoje, como palhaço, né? Várias experiências, vários cursos. Hoje eu estudo numa escola de palhaço no Rio de Janeiro. Primeira escola de palhaço do Brasil. Chama Eslipa, que é lá no Rio. E a caminhada tá assim. E várias experiências no circo, engraçadas, boas, não. Estamos aí na luta. Então, eu tenho uma experiência, eu tenho uma coisa muito legal. É que apareceu um circo na minha cidade. E todas as coisas que aparecem no circo na minha cidade, eu vou logo pra não poder ver eles. Montar a lona, conversar com as pessoas. E foi um circo lá que foi muito bacana, que eu quis trabalhar no circo. Eu falei assim, vou lá trabalhar, vou ver o que que dá. Aí cheguei lá, quando eles estavam montando, chamei o rapaz. Pô, tem como um jeito de trabalhar aí no circo e tal. Ele falou assim, tem rapaz. A gente contrata as pessoas pra poder vender. Pipoca, algodão doce, nem amendoim aqui dentro. Vem aqui amanhã, você pode trabalhar, não despertar com veneno as coisas. Aí no outro dia eu apareci lá pra poder, né, começar a trabalhar. Aí ele me deu uma roupa traçada, um chapéu de resqueiro, uma beca vermelha, parecendo aqueles soldados ingleses. Soldado inglês, né, parecendo aqueles soldados ingleses, tudo sério, chapéuzinho. E eu ia vender algodão doce. O rapaz ia colocando algodão doce, na máquina lá, tirando no palito, ia pinturando. E eu e o outro rapaz ia pintando no isopor, né, na bancinha do isopor, pintando, antes de começar o espetáculo. Quando a gente tava pintando, o rapaz já pintou os deles, e eu lá na dificuldade, que tinha um plástico, né, na dificuldade pra furar. Aí ficava lá, custei furar e furei. Furei um. Aí coloquei dois, três, começou a ventar. Mas ventar muito, ventar. E o chapéu já voou pra lá, e eu segurando a bandeira do algodão doce. Começou a chover muito também, e você sabe, pô, água com algodão doce, não combina, né. Aí eu montei meus algodão doce, veio o vento com chuva. Molhou meus algodão doce e tudo. Eu campandei lá, o chapéuzinho todo molhado, eu entrei pra dentro da lona, começou, antes de começar o espetáculo, a gente vende, né, quando começa o espetáculo você para de vender. Entrei pra poder vender os algodão doce, não vendi nenhum algodão doce. E o rapaz tava com medo, vendeu 25 por aí, algodão doce, 3 reais. Eu falei pro rapaz lá no final, pô, cara, o algodão doce é muito caro, ninguém compra algodão doce aqui no circo, não. Pô, seus algodão doces molhou tudo. Falei, mas uma tempestade dessa, teve jeito. Aí eu falei, pô, me coloque pra me vender amanhã, é, pipoca, refrigerante, que vende demais. Eu falei, não, se você quiser algodão doce. Aí no outro dia eu fui lá pra poder vender, é, eu falei que ele não queria vender algodão doce, ele não quis colocar pra vender outra coisa, eu não vendi. A minha primeira experiência de trabalhar no circo foi assim. Os planos agora de montar um circo. Né, a gente já tem, é, espetáculos de rua, que eu costumo falar que é o circo, tomara que não chova. Porque, por enquanto, não temos lona. Né, um palhaço, é uma dupla de dois palhaços, né, que é o palhaço Edmar Labares de Valadares, que sou eu, e o palhaço Graveto. Então a gente tem, a gente percorre as praças da cidade, algumas, é, da cidade de Valadares e algumas outras cidades, com esses espetáculos de variedade. Né, dois palhaços que se encontram, um é malabarista e o outro quer ser malabarista. E a gente se encontra e faz a confusão nas praças pelas ruas, né. A gente, né, o espetáculo, o principal motivo da gente estar ali na frente é o público. Né, sem o público não existe palhaço. O público que tá lá, o público que alimenta, que nos alimenta. Né, o jogo de palhaço com o público é um ping-pong, você joga e o público te devolve. Palhaço, palhaço é coração, é sentimento, né, emoção. Tem um amigo meu que virou pra mim e falou que é palhaço. Ele falou pra mim que a verdadeira função do palhaço é fazer a pessoa rir. E eu fiquei pensando isso porque eu já vi muitos palhaços que já me fez chorar. Né, tem palhaço que faz a gente chorar, né, de emoção, fazendo um número simples. Né, tem um palhaço que faz um número simples de um pedaço de pão. Ele chega, senta, abre a lancheirinha dele, a merendeira dele, com aquele pedaço de pão ele emociona a gente. Então, eu penso nisso, se a verdadeira função do palhaço ser é só fazer rir. Eu completo a frase dele que a função do palhaço é fazer o ser humano se emocionar. Seja com riso, seja com choro, seja com aplausos, seja com suspiro. Então, a função nossa, palhaço, é fazer vocês, público, emocionados. Né, e nos emociona também através da troca. Você emociona ou você joga pra mim ou eu emociono? E o palhaço é mesmo ladrão de mulher? O palhaço é ladrão de mulher. Cuidado, hein, pra sua mulher. Cuidado, hein, pra sua mulher. Cuidado, hein, valeu, valeu, valeu.